Fala galera, aqui é a CLN Super 7 no seu primeiro vídeo no YouTube e eu estou começando agora, a qualidade para vocês não deve estar muito boa, eu sei que não está muito boa, mas eu estou jogando aqui o GTA V no Xbox e eu vou falar para vocês que eu vou fazer esse canal para que vocês gostem e para que vocês vejam como eu sou aqui no YouTube, é a minha primeira vez gravando um vídeo para o YouTube minha primeira vez e eu quero trazer várias séries de vários jogos e também eu estou gravando no celular, então por isso que a qualidade está ruim, mas mesmo assim eu vou postar vídeos eu não sei por quanto tempo, mas eu quero fazer isso e também eu vou explicar para vocês que eu estou no nono ano, eu tenho 14 anos e eu tenho muita coisa de escola para fazer, por isso que eu estou fazendo logo no domingo esse vídeo e é isso né o que mais eu tinha que falar, que eu vou fazer canal no YouTube porque eu estou sem muita coisa para fazer, essas coisas aí eu sei que aí na gravação do vídeo está tudo brilhoso, mas deixei para lá que eu estou muito bem aqui e tomara que esse canal dê certo, agora chega de enrolação então vamos para o ataque e aí ó, pera o eita eita o eita quase que exclui o meu carro quase, bora sair aqui da policia e bora ah e só para avisar também pessoal é Meu celular ele não grava vídeos longos Não grava não Não grava vídeos longos Não, não grava não Só grava até uns 10 minutos Por aí E é isso né Eu tô aqui jogando aqui Eu quero trazer várias séries Só pra avisar que eu tenho também um Playstation 2 Tá funcionando ainda Ainda bem E que é E que é Eu tenho que falar baixo porque Meus pais tão dormindo aqui Eu tenho que falar baixo pra eles me escutarem E é É isso aí Ai droga Basta Ah vou pegar aqui a munica Vou pegar aqui essa arma Eita meu carro Que bosta Essa série aqui é Não é uma série do GTA V Mas eu vou fazer E só pra avisar pra vocês Seis é que eu Pego o jogo é Pirato Não É pirato Só que agora Só tô pegando o original Agora Mais pra frente Eu vou ver se eu arrumo uma câmera E uma qualidade boa pra vocês assistirem É Uma qualidade boa né Essa daí não tá das melhores Só que pra mim é que tá bom É Se você gostar do vídeo Dá o like E se inscreve aí no canal Pra ajudar E O cara tá aqui E Quem que mais eu tinha que falar É que eu Ó Eu acho que era só isso pra eu falar né Porque eu me lembro Vou trazer séries aí E eu vou pegar esse policial aí Eu sei que a qualidade não deve tá muito boa Mas mesmo assim Vem Espero que vocês entendam que é a minha primeira vez aqui no YouTube E que é Eu morri E É isso né Não sei Tem o que mais pra fazer Esse barulho é do meu videogame Esse barulho é do meu videogame Ele faz esse barulho no CD Na verdade E É isso né Olha Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Eu acho né Que só era uma introdução no meu canal Só era isso E é E é E é Acho que eu não tem mais coisa pra falar né E é isso aí Eu vou ver se Se dá ainda pra eu Gravar Outro vídeo aqui no No YouTube hoje Por causa Se eu tenho umas coisas de escola pra fazer E Eu ainda não vou revelar meu nome verdadeiro Não sei quantos que eu vou Não sei Quando que eu vou revelar Mas eu vou revelar sim pessoal É só vocês esperarem O som também não deve estar muito bom Eu sei E E pessoal é Muito obrigado por assistirem até aqui E Vou trazer sério no canal Então Até mais E Fui E E E E E